As mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vou te queimar Se mais água se passares não vou te apegar Faça como o Israel que o pé atravessou E no nome do Senhor o irmão de vitória Do outro lado canta